Boa noite, tio Chico, tudo bom? Oi, Lucas, tudo bom? Vendo alguns trechos das lives do senhor dessa semana, o senhor falou novamente sobre a precificação das motos da Suzuki, né? E eu queria que o senhor tentasse dar uma explicação, não tentasse dar uma explicação, mas falasse pra gente por que o senhor acha que a precificação da Suzuki é tão interessante e a da Zontes é tão ruim? Porque por mais que a Suzuki seja a JToledo e a Zontes seja a JTZ, são do mesmo grupo, né? Posso estar falando uma grande besteira, mas eu acho que é isso, né? Não, você está falando certo. O porquê dessa diferença tão grande assim na forma de precificar? Então, Lucas, eu não sei lhe dizer. Eu não tenho como lhe garantir nada, porque isso é uma coisa interna deles. Sim, fazem parte do mesmo grupo, Suzuki e JToledo e a Raul Ju, Zontes, Kinko, JTZ. É o mesmo grupo, tá? Inclusive, tenho carinho pelas pessoas do grupo, tá? Eu, particularmente, tenho carinho, mas não deixo de fazer as minhas críticas, porque eu não concordo com a política de preço. Como você provavelmente assistiu os vídeos, eu tenho, nos dois últimos meses, nos últimos 60 dias, eu tenho feito elogios a JToledo, a Suzuki do Brasil, que trouxe a linha GSX-S1000 e GSX-S1000 GT, assim como a Veistron 1050 GT, que é a mesma DE lá da Europa, a preços competitivos comparados aos seus concorrentes. E a gente sabe que todas essas motos Suzuki, elas não quebram, tem alta qualidade, obviamente que menos é mais quando se fala em eletrônica, mas o pessoal da JToledo fez realmente, tipo, vamos pra faca, vamos pro risca-faca no chão, vamos pro quebra-pau, e vamos botar moto boa, lançamento, competitiva. E, poxa, que legal, acordou, a Morta Viva acordou. Eu fiz um vídeo falando a Morta Viva acordou, pra quem não sabe, o apelido da Suzuki é Morta Viva. Eu chamo a Ronda de Asa de Frango, a Kawasaki, a Yamaha de Picolé de Chuchu, a Kawasaki é Tartaruga Ninja, e esse ano de 2023 a Kawasaki é uma Tartaruga Ninja, vendeu pouco mais de 6 mil motos no ano todo, tá lá, lá atrás, não quer sair do quentinho. E a Suzuki, entre outras, que eu criei os apelidos, a Suzuki é a Morta Viva, porque a Morta Viva tá aí, gente. E a Morta Viva acordou. Agora, por que da Raul Gil, a galera lá da JTZ, tá saindo da casinha aí, cobrando preço absurdo, pra algumas motos, é uma política deles. Entendeu? As ontes mesmo. Tá lá, não conseguiu vender, mas tá enferrujando nos pátios. Tá enferrujando, por quê? Porque de uma hora pra outra eles deram um boom de vendas, porque a moto tava num preço bom, cresceram o olho, aumentaram quase 3 mil reais na versão T 310. O que que acontece? Perdeu venda. O que que a BMW fez? Baixou o preço da sua linha 310. Deu um shoryuken de fogo na... na Zontes Brasil. Shoryuken de fogo. E aí, os caras sequer acordaram, tipo, não, tá bom, vamos voltar, vamos dar um passo pra trás. Mas a teimosia é grande. Teimosia aí, achando que isso desvalorizaria o produto, tiraria valor de mercado. Mas tá certo, cada um sabe o que faz. O meu papel aqui é fazer a crítica, análise de mercado, que sim, eu faço essa análise de mercado, sim, eu faço a crítica, sim, eu faço a crítica a preço, porque eu sei da dificuldade do brasileiro, eu tenho noção, eu não sou fora da realidade. E tá fora. A Zontes tá fora da realidade do preço, porque ela entrega. Tá aí, Zontes com 35 cavalos, boa potência, moto boa, eu não critico a moto, a moto é excelente. Mesmo, moto boa, 33 mil reais. Triumph, 40 cavalos, modo de potência, a Zontes também tem, mas uma moto com um acabamento Triumph, provavelmente vai ter três anos de garantia, eu acho, tá, não vou dizer aqui quantos anos de garantia, porque eu não olhei lá. Mas a Zontes tem, acho que um ano, ou dois, 40 cavalos a Triumph, acabamento premium, Zontes, boa, mas não é acabamento premium. É o mesmo preço. E aí o caboclo vai pra onde? Vai pra Triumph? Ou vai pra Zontes? Que acabou de chegar no Brasil. É uma marca que ninguém conhece. Conhece. Quando você fala pra uma pessoa que pelo menos já ouviu falar em Triumph e nunca ouviu falar nas Zontes, faz o quê? Pô, Triumph, Tiger, são as, eu sei que a Triumph não é muito conhecida no Brasil, mas sabe, pelo menos que tem as Tiger, tem as motos clássicas lá, as Bonneville, é uma marca que tem muitos anos de mercado, muitas décadas, as Zontes é uma marca nova, até no mercado. E não se chega em nenhum mercado novo querendo chutar a porta, sentar na janela. Não dá. Nem a própria Triumph. Quer sentar na janela? Pô, Triumph que oferece um monte de produto ou Zontes. Tem dúvida? Então por essas e outras, olha que eu tô falando de JTZ, né? Por essas e outras, a JTZ é fora da casinha, os caras estão em Nárnia, os caras estão fora da realidade, de uma marca que ninguém conhece. Eu sei que eu fui lá embaixo e voltei, mas é que eu gosto de contextualizar as coisas pra vocês entenderem que o mercado, tem uns emaranhados que vocês acabam pensando assim, que as coisas são muito óbvias, mas não são. Tem muita coisa por trás e que vai no emaranhado que se você não buscar lá de trás não justifica o óbvio. Talvez vocês pensem assim, ah, mas é porque é uma marca desconhecida, eles fazem isso porque eles querem maximizar o lucro. Não. É porque eles são desconectados da realidade. E a Triumph é uma empresa que me demonstra, e sempre demonstrou, pé no chão mesmo, pé no chão. Como a Kawasaki, pé no chão pra caramba. Tem marca aqui no Brasil que é muito pé no chão. A Yamaha é pé no chão. Tem marcas que são muito pé no chão aqui no Brasil, tá? Yamaha é uma marca pé no chão, mas tem feito muita cagada. Muita cagada. Tem cagado pro consumidor brasileiro. Mas é uma marca conservadora, pé no chão. Triumph é uma marca pé no chão. Kawasaki é uma marca pé no chão pra caramba. A gente tem marcas boas. Mas tem marca que tá cagando pra vocês, consumidores. A JTZ é uma dessas. É uma marca que é fora da realidade, desconectada. JTZ que abrange, Zontes, Kinko e Hauju. E aí tem gente que ainda leva pro coração, que você tá criticando, e tal. Eu tô mesmo. Meu papel é esse. Meu trabalho é esse. E aí